Meu Deus, vai, né, hein? Olha, tá em cumbu. Olha lá, né? Deixa que tá pra mão. Pegou o poçadão. Pegou o poçadão. Vai ser grandão. Vai ser uma pirarara, hein? Essa pirarara bateu, hein? Ali, ó, pegando. Mais calma. Pode ir mais devagar. Isso. Tá pegando ali, ó. Isso, essa pica. Meu gatinho. Tá pegando. Dá licença. Fica lá. Olha, tá andando. Olha, tá indo pra... Custosinho. Olha. Agora, se sobe, devagar. Não dá pra onde assim, não, agora. Você acha só uma vez. Tá, 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 tá. Vou colocar a mão baixa. Não, tá. Entendeu? Porque senão você força pra gente lhe frente. Ó. Me desconfigurou. Dá licença, meu filho. Seu pai tá... Ai, dá licença. Desce dói. E aí, tipo, ó. O que você tá fazendo? Você está sério? Vem, peixinho. Viu o que é, Sandy? Tamba. Tamba. Tamba é grande? Tamba aqui. Você só puxa na sua hora de puxar. Vai, mãe. Não força não. Entendeu? Vai, mãe. Vai, mãe. Põe. 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 Você está. Você está não. Você está não. Oh, que danado. Danado. Vem aqui. Vai por isso? Ó. Vai do lado de lá, né? Então. Deixa eu ver como é ficar aí. Pega e pega. Ó. Volta aqui, danado Olha, tá até cantando Olha, tá até cantando Garota, tá te entendendo O braço O braço doido Eita, hein Marinha, tá cantando, olha Vem aqui Ele tá tudo pra esquerda É porque a vara é curta Venha É um verdinho Soltou, 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 bambé Aí, solta, solta a linha Aí Você entendeu? A hora que chega no passagol Você tem que bambiar Põe na grama pra não sujar Já fica aqui em cima que ela vai bater A hora que nós bambiar Pode pôr o carretilinho no chão Só toma cuidado pra não pisar aí, meninas Olha, puxa o anzão Nossa Viu? Possibilidade pra sair Tirar a linha pra lá Segura ele firme Tô filmando ainda, amor Agora pode parar pra tirar a foto Só levanta ele Levanta ele que eu vou parar a filmagem Que bonzinho? Vai que bonzinho? Só me lembro ainda à noite Passa só um dedo pra frente Não, tem que dar dois Isso Então chegando pra frente aqui Isso, vai Sobe, desce Sobe, desce Sobe, desce Tá um tempo, não é? Tá um tempo Vou pegar tudo ai no canto É só para ficar assim? Vou pegar tudo ai no canto Vou pegar tudo ai no canto Vem para a esquerda ai Ele chega aqui, pega o gás dele. Se ele estiver puxando, você não tenta enrolar, você não briga se ele estiver brigando. Levanta a vara até lá em cima, vai se enrolando. Isso, até lá em cima, até lá em cima, o máximo que você puder ir para cima é melhor. Chega aqui perto de mim. Aí, obrigada. Você está chegando para trás. Está saindo. Bambiou, 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 bambiou. Ele não entra. Vou soltar a linha na carretilha. A sua está por baixo ou por cima, amor? Levanta a sua. Então o senhor está pego? Não, amor. Vou tirar a minha. A sua está por cima, estou falando. Para cá, amor, para cá. E aí, bambiou, bambiou. Bambiou, bambiou. Olha a vara. Olha a vara. Bambiou, bambiou, bambiou. Bambiou, bambiou. Bambiou, bambiou, bambiou. Bambiou, bambiou. Eu coloquei um doceiro ali e foi lá em mim. Pega lá o passeguagem. Não, não não a pira não. Eu estava ali era no Rio de Arte. Fala que é o mesmo que ele está, né? Ele veio aqui e eu ouvi seguir nele, olha. A sujeira dele aí, olha. É a pira mesmo, é a pira. Opa! Que babão! Você aprendeu? O que é que é isso? O que é a barrasta, pra mim é um verde pintado, mas fala que não é? O franguinho tem... Não deixe ela vir no pano aqui, ela vai para tudo guarda aqui. Nossa, e eu não vou sair aqui. É, faz, vem. Olha só! Oh! Virou e voltou, vai dar a mão. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. E estamos caminhando. E estamos caminhando. Uh! Uh! Meu Deus! Eu não falei disso! Que show! Vou soltar a linha aqui. Meu Deus! Espera aí. Olha, eu vou erguendo ela. Espera aí, deixa eu subir. Vem, vem desencaixando para essa guarela. E cores. Olha o ferrão. Ela respira fora d'água. Não pode atacar ela de boca, que ela morre afogada. Respira fora d'água. Velocidade, para tirar outra. Vai, pequena. Vai, pequena. Estala o joelho. Ô, essa é grande, Zé. Aí, agora. Essa é grande. Um abraço. Vai! Abertura